Olá família do canal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Murilo trazendo mais orações poderosas para vocês, e essa oração que eu trago para vocês, ela é muito forte, pesada, iremos trabalhar com a Maria Padilha e São Cipriano, uma das entidades que sempre ajuda a gente quando a gente pede com fé e com devoção, e tenho certeza que ao fazer essa oração a tua vida vai mudar de uma forma extraordinariamente para melhor, e acredite que você vai conseguir isso, porque São Cipriano e Maria Padilha irão se unir nessa oração, para que você tenha tudo aquilo que você desejar, e esta oração ela é bem diferenciada, porque ela é muito poderosa, muito forte e pesada, e vai abrir todas as portas que estavam trancadas, as sete chaves, porque contra eles ninguém pode, e se você acredita nisso, acredita nessas palavras, escreva aqui nos comentários, eu acredito em Maria Padilha e São Cipriano, para que eles possam ver que você está de acordo com eles, e você busca a ajuda deles, e se você gosta do nosso canal, compartilha esse vídeo, se inscreva, torne-se apoiador, é um preço bem simbólico que ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais, e aqueles que querem ter um conhecimento mais profundo, eu aconselho a olhar nossos livros de orações, que vai estar no link da descrição aqui abaixo. agora sim, eu quero que vocês fechem seus olhos, mentalize as coisas boas, deixe para trás seus problemas, que a partir de agora, os seus problemas, são os problemas de Maria Padilha e São Cipriano, e eles irão resolvê-los. Assim que estiver pronto, pode dar início a esta oração. Em um universo de fortunas perdidas, sonhos despedaçados e esperanças dilaceradas, almas errantes e desamparadas buscam prosperidade e orientação. invoco as forças que regem a abundância, chamando as energias de São Cipriano e da Pombagira Maria Padilha, símbolos supremos da riqueza. Hoje, clamo aos seus reinados para que se manifestem, pronunciem seus nomes e me ajudem a atrair a prosperidade que um dia me abandonou. Almas vivas e penadas, esquecidas e atormentadas, que trabalham incansavelmente nos casos de enriquecimento, através de São Cipriano, peço humildemente a sua ajuda. Em conjunto com a gloriosa Rainha Pombagira Maria Padilha, solicito que, juntamente com São Cipriano, ordenem a todas as almas sob seu comando e todas as suas falanges que trabalhem em prol da minha causa financeira. Com todo o meu coração, invoco as poderosas forças para me auxiliarem nesse caso de riqueza impossível. Que a partir deste momento, a prosperidade seja meu único e verdadeiro amor. Que ao buscar a riqueza, eu seja tomado por um desejo ardente de sucesso, venha correndo ao encontro da abundância e nunca mais deseje afastar-se de minha vida financeira. Que, ao alcançar o sucesso financeiro, eu perceba que essa conquista é a fonte de minha felicidade e que, sem ela, meu tormento nunca teria fim. Que minha riqueza seja eterna, sem dívidas, escassez ou perdas. Que, ao lado da abundância, caminhemos firmes, sendo uma parceria próspera, sempre tratando a riqueza com cuidado e atenção. Que a prosperidade seja a única fonte de satisfação e crescimento para mim, despertando todo o meu potencial e desejo de enriquecer. Que, ao tomar decisões financeiras, não encontre obstáculos e compreenda que apenas a riqueza pode completar-me. Pombagira Maria Padilha e São Cipriano, poderosos seres da magia da prosperidade, confio e acredito que meu pedido será atendido. Que este seja o destino traçado pelos seus poderes. Em meio às energias que fluem, confio plenamente no poder de minha Pombagira Maria Padilha e do bruxo São Cipriano. Que a magia da prosperidade os envolva, transformando meu desejo em realidade. Que as forças do universo estejam alinhadas para que a abundância, ao ser buscada, sinta uma conexão profunda, transcendendo qualquer barreira financeira. Que essa riqueza seja forte e duradoura, resistindo a todos os desafios que a vida possa impor. Que o sucesso financeiro seja minha companheira constante e que eu possa superar qualquer obstáculo que se apresente em meu caminho. Que a influência de Pombagira Maria Padilha e São Cipriano esteja presente em cada pensamento e ação, guiando-me em direção à prosperidade. Que o destino se encarregue de unir meu caminho à abundância de forma irrevogável e que a chama desse enriquecimento arda intensamente em minha vida financeira. Que a partir deste momento, a prosperidade não possa resistir ao chamado do meu desejo, tornando-me irresistivelmente atraído por todas as oportunidades que conduzam à riqueza. Que eu compreenda a profundidade do potencial financeiro e me entregue de corpo e alma a essa busca que transcende as barreiras do tempo e das limitações financeiras. Pombagira Maria Padilha, São Cipriano, seres poderosos da magia da prosperidade, agradeço por ouvirem minhas preces. Que vossas influências continuem a trabalhar em prol do meu enriquecimento, tornando-o cada vez mais sólido e verdadeiro. Que assim seja, e que essa riqueza floreça e perdure para sempre, guiada pela magia que une minhas aspirações financeiras. Que as portas da abundância se abram diante de mim e que eu seja envolvido por uma corrente de prosperidade em todos os aspectos da minha vida financeira. Que a riqueza flua como um rio constante, preenchendo cada área do meu ser com a energia próspera que emana das forças cósmicas. Que as influências positivas de Pombagira Maria Padilha e São Cipriano estejam presentes em cada transação, em cada empreendimento e em cada decisão financeira que eu tomar. Que a sabedoria para multiplicar meus recursos e a coragem para enfrentar desafios financeiros se manifestem em mim, guiando-me rumo à abundância. Que eu seja agraciado com oportunidades lucrativas, conexões valiosas e caminhos claros em direção ao meu enriquecimento. Que, ao buscar a riqueza, eu atraia para minha vida recursos financeiros de maneiras surpreendentes e gratificantes. Que a energia positiva do dinheiro esteja sempre presente em minha jornada, afastando quaisquer obstáculos e permitindo que eu alcance patamares cada vez mais elevados de sucesso financeiro. Que, ao conquistar a prosperidade, eu compartilhe generosamente com aqueles ao meu redor, espalhando o bem-estar e a fortuna. Pombagira Maria Padilha e São Cipriano, agradeço por atenderem ao meu chamado em busca da riqueza. Que vossas bênçãos continuem a se derramar sobre minha vida, transformando meus sonhos de abundância em uma realidade palpável. Que, assim como a lua influencia as marés, que as forças cósmicas orientem a maré da minha riqueza, trazendo para minha vida ondas crescentes de prosperidade. Que eu seja abençoado com a visão clara das oportunidades e com a determinação necessária para alcançar todos os meus objetivos financeiros. Que a magia da abundância permeie cada aspecto da minha existência, tornando-me um imã para a riqueza e a prosperidade. Agradeço novamente por vossas bênçãos e confio na manifestação completa deste pedido. Que assim seja e assim será. Émã Agradeço novamente por vossas bênçãos e confio na manifestação.